7 de março, memória de Santo Egésipo. Nasceu no ano de 110 e faleceu no ano de 180. Egésipo era judeu de nascimento e pertencia à igreja de Jerusalém, mas ao viajar a Roma, lá viveu por quase 20 anos, desde o pontificado de Aniceto até o de Eleutério, em 177. 8. Retornou ao Oriente, onde faleceu em idade avançada, provavelmente em Jerusalém, no ano de Cristo de 180, segundo a crônica de Alexandria. Escreveu no ano de 133 uma história da igreja em cinco volumes, desde a paixão de Cristo até a época em que o autor viveu, cuja perca dessa obra se lamenta enormemente. 9. Nela, dava provas de ilustres da sua fé, expunha tradição apostólica e descrevia como certos homens haviam perturbado a igreja, pleiteando as heresias. 10. Embora, até o seu tempo, nenhuma séia episcopal ou igreja em particular houvesse incorrido formalmente em qualquer erro, Egésipo deu seu testemunho após ser visitado pessoalmente todas as principais igrejas do Oriente e do Ocidente. 10. Outros santos do dia, Santo Hermano José, São Jorge Omoço, São Celso, Beata Ursolina, Beato Guilherme. 11. Música